É algo que pra gente é um orgulho muito grande, porque que cidadão que não se constrange quando passa no centro de São Paulo e vem um prédio vazio, tudo fechado? Reproduza isso mil, duas mil vezes, mil, dois mil imóveis totalmente vazios, em que se despendeu dinheiro, não só pra construir, mas pra oferecer infraestrutura, ela paga com dinheiro público do sistema de transporte coletivo, do metrô que vem até agora, da grande avenida. Quando a gente observa ali no centro, prédios inteirinhos, sem nenhum morador, sem nenhuma atividade, se a gente pensa, será que essa cidade vai produzir justiça com alguns retendo especulativamente áreas deste tamanho? Será que é justo a gente ter uma população que ainda resiste a morar em sub-habitações, aquilo batizado pelo IBGE de habitação subnormal, que são as favelas, levando seus filhos a viver muito próximo do esgoto, porque você não tem a coleta regular lá? Então, pra onde vem e pra que vem a função social da propriedade? O proprietário não pode reter especulativamente mais os imóveis, terá que colocar à disposição da sociedade, porque ele não perde a propriedade, mas ele tem que oferecê-la à sociedade. Portanto, quando um imóvel que tem lá uma grande área, 50, 60 mil metros quadrados, que desde a aprovação do pleno diretor da cidade, portanto, 10 anos atrás, nada investiu, nada fez, e a ele foi oferecido toda a infraestrutura, tem um metrô perto, uma avenida, esses terrenos foram batizados de Zonas Especiais de Interesse Social, às vezes, lá você tem que construir a habitação de interesse social, para essa população que ainda vive nas favelas. A cidade só será justa quando todos estiverem num espaço digno, decente de se morar. E o primeiro elemento é partilhar melhor a terra, a esta oportunidade de acesso à cidade, direito à cidade, cidadania. A cidade de São Paulo aprovou a habitação, o executivo, o prefeito Gilberto Classal, já notificou mais de mil proprietários que são retentores especulativos. Então, ele segura aquele imóvel só para ele, não permitindo que a cidade produza justiça. São mais de 3 milhões e meio de metros quadrados, que já estão anunciados pela administração como aqueles que não cumprem um dever natural da terra, que é servir no ser urbano ao cidadão. O que deve acontecer? Primeiro, com esta nova oferta de áreas que estavam retidas, a redução do custo dos imóveis na cidade de São Paulo. Questão fundamental para a superjustícia. Porque o acesso à casa própria de uma cidade como São Paulo, em que os imóveis são muito caros, é muito difícil. E quando você obriga, dizendo que você vai definir um parcelamento compulsório, então, você vai fatiar aquele grande terreno para as pessoas ir morar, ou então, a edificação compulsória vai se construir para as pessoas morarem, ou você vai dobrar o IPTU todo ano até 15%, enquanto ele não oferecer à sociedade aquilo que a lei diz que deve ser oferecido, que é uma lei de 10 anos atrás, sendo que a nossa Constituição, lá em 88, já definiu essa regra, é que a gente começa a enxergar que a cidade produzirá justiça. Então, a função social da propriedade serve para enfrentar o prédio ocioso, o terreno ocioso, que perto nos agride. Por que o centro, a Cracolândia, se depreciou? Porque os imóveis deixaram de ser roubados, as pessoas deixaram de morar ali, os prédios foram inteirinhos fechados, áreas gigantescas foram derrubadas e virou estacionamento. Tem sentido? Na região central, onde as pessoas devem, no máximo, percorrer poucos quilômetros para chegar a pé, usar o sistema de transporte público coletivo, você tem imensas áreas ocupadas por estacionamento, ou, pior que isso, ocupadas por nada, por ausência de cidadania. Então, o nosso esforço, a partir da lei e a partir da aplicação prática dela, é que se tenha uma oferta muito maior de áreas a serem edificadas e de prédios já construídos que voltarão ao mercado por conta da imposição da lei. Isso é fazer justiça dentro da cidade. Entre outras vezes...